Bem, finalmente superei o dia, o que Fante Saifere queria é o papel machê. Ele usou cola demais, essa coisa estúpida é difícil de apagar. Bom, eu pensei que eu vou vir logo entrar aqui. Este local quase se parece com o meu antigo quarto. Talvez fosse barulho novamente, quebrando as luzes como se costume. Adivinha o que acontece? Ah, espera! Oh, ai! Talos! Que dúvidas aqui que não levou. Eu não quero te levar. Obrigado, PV! O que diabos você está fazendo? O que você quer dizer? O que diabos é PV? Olha nossa, PV! Nunca vi um rosto como o seu antes. Ei, afaste-se! O que de faz você sabe poder fazer isso comigo? Desculpe, PV, está com raiva? Quem é esse PV que você fala? Eu acredito. É uma palavra chamada amigo. É... O que é falar? É o que você está fazendo agora. Você está falando comigo. Certo, certo. O que é falar? O mesmo que falar, mas você está conversando com uma pessoa. O que é conversa, Nardi? Oi, espere, espere! Olá! Meu nome é Minda. Qual o seu? Eu não dou apentos de mão. Nem compartilhei essa informação com você. Ei, importa se eu me dizer qual é tudo isso? Se essa não vier aqui fora mesmo. Oi! Oi, PV! Você perdeu a nossa chamada de conversa. Como eles se chamam... chamam? PV, é uma aranha? É assim que eles são chamados? Então você não vai me seguir? Por que eu deveria? Você deve ter um bom motivo para sair. Tchau, tchau, nova cara. Foi muito bom. Chamado falar com você. Ok, PV, não entendi. Como você faz seu barbante branco pegajoso ficar em casa? Eu devo saber. Tchau, tchau.